Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar do Banco do Brasil, o ativo que não faz qualquer sentido descontado nesse nível, especialmente dado o resultado, que foi mais um resultado animal, a análise ridiculamente tranquila, a operação com continuidade forte na evolução, não alinhada com o esperado, pura e simplesmente porque ela vem superando consistentemente qualquer expectativa de resultado de mercado, gestão, tanto faz, e com práticas conservadoras, o que passa uma tranquilidade enorme, a apresentação com toda a cor possível da operação no site da RIA, inclusive um vídeo, e toda a picuinha possível explorada nas quase duas horas, again, novamente de teleconferência, duas horas essas que eu nunca mais vou recuperar na minha vida, que se fazem completamente desnecessárias, a operação muito bem, e o preço ridiculamente, sem qualquer noção, descontado fora da casinha. Vale abordar o bode na sala, o medo da questão política que tomou o público, que simplesmente não consegue olhar três, quatro anos atrás, o medo dessa questão política que, como dito inúmeras vezes, não faz muito sentido, isso porque meter a mão aqui envolve um custo de capital político gigantesco para o governo eleito, com pouquíssimo retorno comparativo, especialmente tendo outras opções como o Caixa Econômica Federal e o BNDES. Ambas operações que não têm controle de outras entidades de fora, como acionistas minoritários, não respondem a CVM, não têm publicação de balanço público de forma espizinhada, porque vai para entidades que investem ali como investidores externos ao governo. Então, assim, não faz qualquer sentido meter a mão aqui. Evidência empírica essa, evidência essa, empiricamente corroborada, 14 anos de governo, ontem eu falei 16, mas inclui o Temer, é sacanagem, porque por mais que fosse o vice da chapa, não tinha nada a ver. 14 anos de governo e não tivemos desarranjo no operacional do Banco do Brasil, mas tivemos pedaladas na Caixa Econômica, tivemos política de campeão nacional, auxílio a governar o Amiguinho do BNDES. Então, volto a reforçar, em gerência de governo, existe a possibilidade? Grande. Eu não vejo o custo-benefício casado para que haja no Banco do Brasil. Então, assim, teremos pessoas se chutando no futuro por ter apavorado nesse período. Isso dito, a gente passa ao resultado líquido, ridículo, de 8,4 bilhões, 7,1% de crescimento versus o trimestre anterior, que já tinha sido animal, 62,7% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, a carteira de crédito crescendo forte na tela, para o pause ainda, novamente, mais uma vez crescendo forte, inadimplência controlada, preocupa zero, com cobertura menor, a operação adota um caráter mais arrojado, redução no excesso de previdência, positivo, alinhado, a PCLD com uma ampliação um pouco mais agressiva, a gente sempre que tenha um pulo a mais assim, observa. De qualquer forma, a ampliação da PCLD nada mais é do que possivelmente uma... justamente um excesso de cuidado ali para não se ver pego com as calças curtas, justamente como foi o caso de Santander e, se não me engano, também do Bradesco. O spread global com forte aumento, indo a 4,2%, resultado de tesouraria com continuidade de aumento esperado, dada a alta da Selic, forte resultado também com operações de crédito. Receitas de serviços com bom crescimento e as despesas administrativas controladas, como sempre, a operação roda super bem. Projeção na tela, só porque foi acertada na lata em 2021, com alteração novamente. Então, assim, está tudo indo tão mal aqui que ele subiu mais uma vez o lucro líquido, dessa vez para 500 milhões acima. A base dessa previsão é 500 milhões acima do topo da anterior, que tinha sido mudada já no trimestre anterior. Então, assim, não sei muito bem o que eu tenho que fazer para explicar que não faz sentido. Finalizando a minha posição, está aqui do lado, eu tenho clientes overexposed, ou seja, comprados a mais do que eu estaria confortável em outras condições de temperatura e pressão, com preço consideramente abaixo disso, está na faixa dos 31, 33. A operação mais do que sólida, pujante. O preço completamente descasado da realidade, com o CEO de gasto de passagem que foi fruto de ingerência, se provando positivamente durante essa trajetória. Diga de passagem de ingerência, essa aqui eu acho que foi 3 ou 4 alterações de CEO durante o período do governo atual. Ótimo ativo para médio e longo prazo, no-brainer. Não exige aqui esforço de ninguém para ver o óbvio aqui na cara, o público notório lulante. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até daqui a pouco no Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!